Fala estudante, Adriano aqui da Autodidatas Academy e do Clube do Poliglota hoje pra falar pra você sobre um novo livro que eu comecei a ler hoje chamado Turning Pro, do Steven Pressfield, ok? Então, deixa eu mostrar pra você alguns dos tópicos principais aqui nesse vídeo super rápido pra você pegar a ideia, the gist of this concept of Turning Pro então, a ideia é que o Steven, ele tinha escrito um livro chamado The Art of... chamado The War of Art, a arte da guerra virada ao verso, a guerra da arte então, nesse livro ele passa um conceito interessante chamado Resistance que é aquela coisa que a gente sente quando tá querendo sair da sua bolha querendo sair da sua zona de conforto então, Turning Pro, do Steven Pressfield, é tipo uma continuação daquele livro lá é claro que não é necessariamente, diretamente uma continuação é uma ideia que adiciona ao conceito maravilha? pegando um café aqui então, para pra pensar eu vou falar uma coisa interessante que Turning Pro, ou seja, se transformar em alguém profissional, ok? tem muito a ver com uma transição entende? com o Turning Pro, você tá se transformando em um profissional é, it's about transitioning transicional, ou seja, se transformar é uma transição de um ponto A para um ponto B e não é necessariamente a ver com os pontos, ok? tem a ver com esse processo até o... aquele cara, o Nietzsche, fala lá no Zaratustra é que o ser humano é um animal de processo não é um animal de... 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 de alvo tá entendendo? então, a gente vai... se... a gente vai passar pra... pra quais estados? então, no decorrer desse livro no decorrer dessa filosofia, digamos assim a gente vai passar do amateur amateur, amateur? amateur? amateur to the professional então, esse é o nosso caminho a gente vai sair do ponto A para o ponto B, ok? e aqui é que tá a nossa mágica the transitioning is in here, ok? amateur to professional, ok? e aí, primeiro, você precisa entender o que ele quer dizer com amateur e essa ideia de turning pro, ok? então, turning pro is about a sacrifice qual é o sacrifício? tem sempre aquela frasezinha interessante do desenvolvimento pessoal, que é qual o sacrifício você está disposto a aturar eu até publiquei um tweet um dia desse sobre isso a aturar pra conseguir o que você quer e aí ele dá alguns exemplos por exemplo você you're gonna sacrifice your relationships you're gonna sacrifice yourself your comfortable one ou seja, esse você que tá num local que tá num ponto onde você não está satisfeito com esse ponto que você tá você precisa sacrificar esse você pra conseguir chegar no professional point ok? então, choose a path então, esse aqui eu não consegui colocar aqui em palavras mas no livro ele fala que quando você tá querendo transition quando você tá querendo começar a caminhar nesse processo de sair do amateur to professional você vai ter um caminho que escolhe em você essa ideia é ligada a eu preciso fazer coisas pra conseguir o que eu quero e aí essas coisas meio que aparecem pra você é aquela ideia do Jordan B. Patterson que ele fala existem coisas que você sabe que precisa tá fazendo mas que você não tá fazendo que você tá evitando fazer ou seja, procrastinando e aí choose path quer dizer você vai fazer as coisas que você sabe que deveria fazer mas não tá fazendo tá evitando fazer ok? essa aqui é a parte do the sacrifice you're gonna have to endure ok? então my life as an amateur então ele começa aqui vários tópicos do livro falando um pouco sobre a vida dele quando ele era um amador ok? então é o seguinte estudante antes de eu continuar eu quero que você escreva pra mim um o que você acha das ideias que eu tô passando pra você aqui né? da minha interpretação do livro e outra o que você acha desse tipo de quadro desse desse formato que eu tô passando é bem amador de gravação você poderia dizer mas o conteúdo a maneira como eu passo o conteúdo ele consegue chegar até você você consegue entender e absorver essa informação maravilha eu tô bem free falling aqui vamos lá my life as an amateur então quando ele ele fala que ele vivia num espécie de orfanato pra pessoas mentalmente doentes mas que essas pessoas não estavam necessariamente doentes mas uma coisa interessante é que essas pessoas elas recebiam uma ajuda do governo menos ele ele falou assim que era um dos momentos mais interessantes que ele passou da vida dele porque lá dentro desse espécie de orfanato sei lá ele conheceu pessoas com ideias e tipo no almoço as pessoas falavam sobre alienígenas e o significado da construção da sociedade então falavam sobre coisas bem fora do comum e aí ele gostou bastante dessa experiência e provavelmente ajudou ele na criação dos livros de ficção que ele criou ok então ele percebeu durante um sonho que ele tinha ambição mas ele ele tinha um problema com ambição porque ele achava que ele não poderia ter ambição pelo menos o que eu entendi é que a ambição pra ele era o seguinte tinha sempre aquele self-doubt aquela dúvida de quem sou eu pra querer ser uma pessoa melhor do que eu sou quem sou eu pra querer ter mais coisas do que as pessoas à minha volta tem entendeu então sempre teve esse problema com ele de um negócio da ambição como que ele vai ter ele sentia ambição mas como que ele vai agir pra conseguir o que ele quer ele tem essa ambição pra ter se ele acredita se ele tem essa crença limitante poderiam dizer assim que ele não poderia conseguir as coisas que ele queria ter entendeu e aí mais pra frente ele fala que ambição ele é uma coisa muito importante porque é um sentimento primal ou seja ele tá grudado na sua natureza ou seja na natureza do ser humano tem um desejo primordial fundamental de ter coisas ou seja quanto mais você come mais você quer comer quanto mais você transa mais você quer transar quanto mais você consegue coisas mais você quer conseguir coisas então essa ideia que ele fala mais pra frente no livro é a ideia de de cuidado com o vício também tem um pouco mais lá na frente ok então a ideia de ambição é sagrada por quê? porque tá no fundamento tá no núcleo de ser humano ok porque se a gente simplesmente ficar satisfeito com o estado atual se a gente simplesmente ficar assim a gente estaria ainda na selva a gente ainda estaria lá dentro das cavernas desenhando lá e não desenvolveria essa sociedade com essa economia com essa tecnologia que a gente tem hoje ok então o primeiro herói do Steven Pressfield foi um gato de cabelo ele era tipo de cabeça vermelha ou careca de cabeça vermelha red headed ok esse gato ele tinha uma coisa interessante porque o Steven ele saiu desse orfanato que ele ficava depois que ele teve esse sonho e outras coisas aconteceram na vida dele e ele alugou esse a gente poderia chamar de possilga né esse local que ele alugou pra ele morar não tinha cozinha não tinha banheiro não tinha água corrente não tinha eletricidade era tipo um quarto com uma porta só e um quintal e aí ele ele tinha que fazer tudo lá mas como ele trabalhava nessa época com caminhões o que aconteceu é que ele comia em restaurantes ou ele ia no banheiro em restaurantes e ele só usava lá mesmo pra dormir ok e aí em alguns momentos quando ele jantava nesse lugar onde ele morava ele tinha que jantar do lado de fora da casa que era no quintal porque senão ia ficar cheirando lá dentro e tudo mais e aí de vez em quando em algumas noites quando ele tava lá sentado no foguinho que ele fez tipo pegou uns tijolos criou um fogo e tá lá cozinhando a comida dele aparecia esse gato esse gato de cabeça vermelha uma coisa nossa muito interessante que eu achei é que esse gato ele ele não chegava próximo do Steven por quê? porque ele ficava tipo assim atrás tinha uma pequena floresta né e o gato ficava lá próximo da floresta em pé com o peito estufado olhando pro Steven enquanto ele comia nos primeiros encontros o Steven até pegava um restinho de comida e jogava lá pra ele e aí o gato nunca ia atrás da comida nunca pegava a comida e aí ele interpretou como se fosse assim o gato foi o primeiro herói da vida do Steven porque o gato olhava pra ele e e olhava pra comida que ele tava dando e falava e como se o gato falasse assim eu não preciso da sua comida entendeu? é como se o gato falasse assim é eu consigo me virar é como se o gato e aí a conclusão final tivesse decidindo na cabeça dele se ele vai ou não chutar a bunda do Steven Pressfield entendeu? então ele ele foi o primeiro herói porque ele foi o o cara que tinha aquele self-respect que tinha self-worthy né que ele sabia o valor que ele tinha o gato né ele sabia o valor que ele tinha ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele precisava fazer pra sobreviver ou seja ele era totalmente centrado ok? ele era centrado e ele sabia o valor que ele tinha então ele aí foi o primeiro herói porque ele usou essa ideia do gato porque mais pra frente no livro ele começa a sair dessa vida de amador e é bem interessante continuando é vergonha de tentar aguentar ah tá isso daqui tem a ver com uma história interessante que ele conta no livro que é o seguinte ele ele tava ele andou por anos e anos né trabalhando com com trucks né com caminhões e tudo mais e ele sempre tinha ou melhor ele nunca tinha jogado fora a máquina de escrever dele por quê? porque ele tinha esse desejo de escrever de virar um escritor mas ele sempre criava uma desculpa pra escrever pra não escrever e aí em raros momentos que ele escrevia então a ideia aqui é que pra conseguir aquilo que você quer aquele caminho que você escolheu você precisa aguentar essa vergonha de tentar algo e falhar entendeu? porque quando você tem essa vergonha de tentar e falhar você escolhe a shadow career ou a shadow life o que ele quer dizer com isso? que quando você tem essa vergonha essa 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 resistência como ele diz lá no primeiro livro dele a essa aqui é minha mão calma aí ele tem essa resistência de fazer o que ele sabe que precisa fazer ele acaba fazendo outra coisa e essa outra coisa é o quê? a shadow career então imagina a situação da sua vida agora você tá seguindo algum tipo de trabalho só pra sobreviver você tá seguindo algum tipo de 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 caminho porque você tá evitando o sofrimento o gasto que você teria se seguisse o que você quer seguir ok? e aí você provavelmente tá fazendo uma shadow career né? uma carreira de sombra uma carreira que é simplesmente a sombra de uma outra carreira a sombra de uma carreira que você realmente gostaria de seguir mas não vai seguir porque você não sabe se você seguisse se você desse 100% de você ó a formiguinha aqui você conseguiria aquele resultado e como ela é tão importante pra você falhar nela é muito difícil te matar aqui ok? então você segue outra carreira parecida com a que você tá querendo então por exemplo ele seguiu a carreira de truck driver porque ele 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 achava que é a carreira de escritor era muito mainly né tipo é fazia um cara parecer muito foda muito macho muito criativo muito tá entendendo? então todas as características positivas que ele colocou no em ser escritor ele viu também na carreira de truck driver e aí ele seguiu essa carreira essa shadow career ok? então é uma metáfora para a sua jornada então você tem uma jornada que você sabe que precisaria seguir mas você evita seguir ela porque você não sabe que ela daria certo que ela pagaria suas contas ok? e aí você escolhe uma shadow career ou seja algo que você consegue fazer que é parecido com a que a sua jornada pede mas que ela não tem os riscos que a sua carreira tem teria ok? e isso seguindo essa shadow career você faz você chega até a shadow life ok? shadow life é é muito louco porque a shadow life tem a ver com o vício de seguir numa jornada num caminho fácil de você seguir ela causa esse vício porque você vai procurar coisas para que você consiga aturar o sofrimento de não seguir aquilo que você quer ou seja é quase um ciclo vicioso você não vai seguir o que você quer seguir porque você não sabe se vai dar certo ou você vai pagar suas contas mas você também não está satisfeito com o que você está fazendo agora e que está pagando suas contas ok? então é é shadow life é o que? você fazer a carreira que você não quer o que faz com que você persiga uma vida sem muito destino sem muito sentido porque você não tem uma direção ok? então as ações que você faz na shadow life elas mantêm você preso e a interpretação para mim isso pode ser consciente ou inconsciente a interpretação para mim é o seguinte quanto mais anos você dedica a shadow life mais difícil é você abandonar a shadow life porque você já já casou já tem filho já tem responsabilidades que já estão tão enraizadas na forma como você vive que você não pode simplesmente dizer fui e seguir a sua carreira não dá entendeu? e aí essa shadow life ela vai fazer this shadow life is gonna make you weak gonna make you eu ia falar uma palavra mais vai fazer você fraco vai fazer você medíocre vai fazer você morno como o Jesus fala lá no apocalipse então vai tirar a sua coragem por quê? porque você não pode ter coragem para seguir um novo caminho sendo que você tem que pagar as contas no final do mês beleza? então a coragem é o que você precisa para seguir o rally do seu propósito então rally é aquele negócio muito bagunçado muito louco muito aleatório entendeu? então não tem como você seguir nessa aleatoriedade tendo tantas responsabilidades ok? até tem como mas você vai precisar ficar um pouco mais forte ok? finalizando aqui a leitura do livro se você estiver até aqui fala escreve em braxo eu vou me tornar profissional eu sou profissional ou alguma coisa assim aqui ele fala um pouco sobre vício no processo e aí durante o processo de se tornar um profissional você tem que tomar cuidado para que a coisa que você está fazendo não se torne quem você é então quando você está lá na fase amateur amate amateur isso quando você está na fase do amador você está fazendo está seguindo uma carreira que não é necessariamente a que você quer seguir mas ela é parecida com a que você quer seguir e o problema é que você pode acabar se viciando no processo da facilidade de seguir essa carreira e eu não estou falando e aqui você pode interpretar isso aqui como o vício mesmo das drogas e do acesso à internet redes sociais e blá 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 ok e você tem que tomar cuidado com isso será que eu não estou fazendo isso só porque é fácil ou só porque eu estou em busca do prazer e blá 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 porque aqui na frente ele fala que a diferença entre o arte e o vício entre o amador e o profissional é o trabalho que você precisa fazer ok então eles trabalham com o mesmo material um ator um artista viciado ou um artista profissional o amador ele é viciado e o artista é profissional beleza aqui é interessante porque a diferença entre o amador e o profissional são os hábitos que eles fazem então imagina a quantidade de hábitos que um profissional precisa ter enraizados pra fazer a sua rotina pra trabalhar todos os dias e pra não ceder ao vício dessas outras coisas vício da facilidade do acesso à internet do consumo de drogas e blá 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 ou seja todos os tipos de vício que você puder imaginar de simplesmente resistir a isso e fazer aquela sua única coisa é o que vai transformar a direção do profissional e vai manter o amador um amador maravilha então isso daqui é o take that I take from the book that I read today so I'm not wrote or read all love the book only 33 pages so far so maybe tomorrow I'm gonna make another video explain to you other pages ok so if you wanna help learning english or other languages if you want to help learn other languages you can know you can know the club do poliglota there I will put all the dicas there is a group on discord de áudio pra você entrar e vídeos que eu vou gravar toda semana e tudo mais maravilha por esse vídeo é isso continue estudando e aprendendo e desenvolvendo o seu novo idioma bye bye